Final Fantasy Type-0 HD Final Fantasy Type-0 HD Final Fantasy Type-0 HD Não, não. Me ajuda. Não, não. Não, não. Vamos lá. Acontece-los aqui! Esse cara aqui não tá com tanto life que nem o outro Nossa, vai me matar Ferrou Ah, esse aqui tá com bastante vida Para de desviar, cara Ai, filho da puta Sai Nossa, eu não consigo acertar ele É uma coisa impressionante Nossa, que filha da mãe Sai de mim, cara Nossa, é difícil demais Tu não leve muito baixo Pô, mas ninguém mata ninguém Isso que eu fico impressionado Tipo, esse povo é muito inútil Puta, não tem nem skill para soltar Não tem MP, skill Nossa, skill de novo Não tem MP para soltar skill É difícil O jeito é ficar nessa tática aqui Enquanto ele soltar essa bombinha A gente tenta dar um crítico nele Não é trouxa Sai Ah, vai me matar, vai me matar Vem cá Vem cá Esse ataque dela lá, Scorpion Toma, trouxa Morreu? O cara é God Olha lá O cara tá ralando o peito Vamos atrás dele Ah, o cara fugiu Como assim? Bom, beleza, né Vamos lá 65 de poção Não é um número muito bom Mas é um número considerável Como é que eu vou matar essa nave agora, velho? Vai ser tenso a bagaça Vai, filho, acerta o ca... Nossa, no meu beiço Fuck Troca de cara Por favor Não vai trocar, tá bom Eu vou trocar de cara Eu mesmo aqui Vamos pegar esse aqui Nossa, foi na minha beiça essa O problema é que eles não matam Nem esses caras em volta Isso que eu fico fudido Para de me atacar Por favor Eu preciso destruir a nave Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu realmente não tenho a menor ideia Vou fugir dela aqui primeiro Só preciso matar esse cara aqui só Vem aqui, vem Mais um pouquinho, filho Para de me atacar, cara Ai Cura Cura Mata ele, mata ele, mata ele Beleza Ai, eu não vou matar você Mas nem fodendo Pega e vaza Falou Trouxa Eu perdi a minha menininha, cara Fico fudido Nossa, o tamanho do bicho, velho Oh, meu Deus Tem que matar, tem que matar Acho que esse deve ser de boa Não deve ser tão difícil, não É, tranquilo esse aqui Esses mechas aqui são muito bizarros Queria pegar ele pelas costas Ai Puta, não deu pra bater nele Deixa ele rodar Nota de boa Toma aqui, jovem Tô gravando o horário de pico aqui da minha cidade Tá muito trânsito Espero que o barulho da cidade não esteja atrapalhando o vídeo Eu realmente espero Ok Vamos vir pra cá agora? Exatamente Morra, já estamos esperando aqui, cara Que da hora Que legal Que legal Ei, que felicidade Nossa, morreu de otário esse aqui Nossa, mais um bichão daquilo Tô vendo mais um mecha ali atrás Que eu já vi Ai, ai Que encheção de saco esse bicho Toma Então, tem que pegar no crítico, nele Não adianta ficar batendo à toa Tenta, perdi o crítico Perdi de novo O crítico Ai, ai Me arrancou vida Sai Ele tá conseguindo me bater Eu não sei como Ai, que filho da mãe Ai, que crítico gostoso Que você levou, velho Dois Pouco tempo Sai, sai, sai Sai Só no foguinho aqui Porque no foguinho é mais tranquilo Então, peguei um crítico No foguinho Mas jovem, não vai aparecer mais nenhum crítico Você sabe! Ninguém morreu! Apenas vá! Descubra-se! Também vou parar o vídeo por aqui. Vamos continuar ainda. Só vamos dar aquela salvada para não dar bosta. Vamos lá. Salvando aqui rapidamente. Como eu tinha prometido esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Então bora lá. Eu salvei já? Salvei. Ok. Bora lá. Vou seguir esse caminho maravilhoso. Eu acho que eu já estou chegando no chefe. Se eu não me engano deve ser aqui. É o último ponto. Eita, pega. Ui! Nossa, tá surgindo gente ali. Vocês viram? Que zoado. O cara não veio em cima. Tipo, ele brotou do trem. Tudo bem, jogo. Eu te perdoo. Porque você é um port de PSP, né? Eu vou te perdoar. Deixa eu pegar esse cara aqui, velho. Que ninguém vai matar ele. Ninguém. Mas que que é isso? Que ataque bosta. Tipo, eles tem uns especiais muito bizarros. Sei lá, é muito zoado isso. Vamos usar mais uma poçãozinha. Usar magia contra esse cara não é uma boa ideia. Sai. Vem aqui, jovem. Não corre, jovem. Você vai morrer, cara. Você sabe que você vai morrer. Isso. Obrigado. Valeu, falou. Valeu, falou. Nós não estamos capazes de apreender os desafios. Mas nós os perdemos não vai cortá-los. Eles estão queridos pela assassinação da Queen da Concordia. Nós temos que encontrar eles. Não. Não. Não é um problema. Eu não consigo contactar com a Minion. Não pode ser. Não diga-me que eles também têm o Chancellor. É o Rubrum seguro? É o Rubrum seguro? Eu ainda tenho minhas lembranças do Chancellor. E o Krasume estava ao seu lado. Hum-hum. Se nós ainda podemos lembrar o Krasume e o Chancellor, isso significa que eles ainda estão vivos e bem. Vos e bem para agora. Talvez seja uma maneira melhor. Mas... Então... Por que eles não respondem? E por que eles pensam que nós fizemos? Talvez a Crystal nos fez esquecer de matá-los, de alguma forma. Não. Mas se isso fosse verdade, nós ainda devemos lembrar que nós assassinámos alguém. Isso é uma ótima dedicação sobre a sua parte, Rem. Uma com a qual eu estou inclinado de concordar. Eu lembro... que nós fomos introducidas para a Queen da Concordia. Mas... Eu não me lembro da própria Queen. Então... Ela realmente deve estar morta. Além disso... Se as lembranças de todos os outros, as lembranças são as mesmas, então nós obviamente tínhamos lidas com a Queen. Em que caso... Isso certamente seria mais do que suficiente evidência para implicar a nós e a assassinato. Hum... Uma coisa mais... Isso é apenas uma teoria, mas... é possível... que nós fomos escolhidos como os matá-los. Desde o início... antes de que a assassinato acontecesse. Você tem que ser brincadeira! O que você quer dizer, nós? Deixa eu e Rem fora disso! Um momento, Queen. O que você quer dizer agora? Bem... Como você poderia explicar esses soldados imperiales descendo direto em nosso quarto? Agora que você menciona isso... É meio estranho que nos deixassem aqui, em vez de nos enviar para casa. Você... Você não pode dizer... que o Domínio... nos sacrificaria! Machina... Isso é suficiente, ok? Você não vai chegar com nenhuma resposta agora. De qualquer forma... Seria bom para nós evitarmos nos acertarmos. Precisamos sair daqui agora. Olha o cara, velho! Insano! Ai! Sai daqui, velho! Caraca! Por que fazer isso, jovem? Por que fazer isso, jovem? Sai! Toma cuidado aqui! E eu não sei quanto tempo tem esse jogo... Quanto ele dura... Não sei quantas horas de jogo, na verdade. Eu quis dizer. Então vamos ver. Eu tenho a opção de matar ou não esse cara. Essa que é a verdade. Eu posso até passar por ele e largar ele vivo. Que não tem problema. Inclusive, ele tá me ignorando. Ah! Não posso passar não, velho! Tem que matar ele. Ele tá me ignorando o hard. O que é isso aqui? Não sei que diabo é isso, mas tudo bem. Só sai daí, jovem. Aqui, ó. Preciso... Aqui, ó. Vai! Ah! Não deu crítico? Roda, filhão! Isso! Tamo indo bem! Cara, vocês podem matar alguém, por gentileza. Ah! Trouxa! Vocês não mataram esse cara ainda. Entendeu já, né? Ok. Então vamos vir por aqui. Target acquired! No arreal! E o que é? Parece ser um cloud genérico aqui. Um super soldado. O bicho deve ser muito tenso. O que é isso, Bigfin? Bloque, bloque. É isso mesmo? Eu vou correr, velho. Falou. Não vou matar vocês, não. Tudo é boa. Vocês vão morrer. Vocês eu faço questão de matar, viu? Sai, vem aqui. Cara, esse guarda tá insano. Olha isso. Você jogou no chão. Nossa, meu pé dormiu hard. Aqui tá doendo muito. Bom, vamos lá. Ok, maravilha. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu posso voltar, mas... Olha o soldado louco que tá vindo atrás de mim. Eu vou vazar porque não tem necessidade nenhuma de eu matar ele agora. Na verdade, eu acho que nem dá pra fazer isso. Deixa eu matar esse aqui. Senão vai ficar me enchendo o saco. Não deixe os terroristas ter o seu caminho. Eu preciso matar vocês agora. Não possa ficar me enchendo o seu caminho. Tá Você pode ativar rapidamente. Não dá Tem que matar o cara, é isso mesmo? Eu nem sei o que tá acontecendo, mas Nossa, velho Que vacilo Filha da puta Que saco Nossa, não era pra ter tomado essa Não era pra ter tomado Ah, tem que matar o cara Nossa, bicho velho Nossa, que puta Caraca Para com isso, jovem Pô, esse aqui tá bem forte Nossa, chegou Ah, ferrou Beleza, tem que matar esse aqui pelo menos Sai Eu preciso de ajudinha Eu preciso de ajudinha Por favor, me ajudem Nossa, o bicho é muito forte, velho Os dois, na verdade Não tá morrendo Não tá morrendo Meio de muito burro agora, velho Muito burro Nossa, como eu sou otário Otário Eu dei de cara com o bicho Nossa, eu perdi o cara agora De burrice pura Nossa, que vacilo Ah, esse cara que correu, velho Filha da puta Ah Para de correr Por sua culpa Ah, beleza Nossa, que saco Deixa esse cara vazar Puta, como eu fui burro Agora tem que voltar tudo Aí, vamos lá Nossa, eu sofri demais Sabia que não era boa coisa Deixar aquele cara vazar Puta, lá vem esse super soldado De novo Falou, trouxa Vamos correndo Aqui Vai, abre, abre Pelo amor de Deus Rem Estão se sentindo ok Eu estou apenas um pouco Diz Eu vou estar bem Mas você gostaria de restar um pouco Um tempo Não podemos O inimigo nos encontraria Aqui Não podemos Sacrificá-se A toda a equipe Para um membro Ela só está dizendo Que precisamos encontrar Um lugar seguro Eu estou bem Realmente Desculpa Deixar vocês Vamos lá Machina Caramba Se sacrificarem Por causa de um membro Só Foi meio pesado Mas é verdade Então meu povo É o seguinte Eu vou parar esse episódio Por aqui No próximo episódio A gente prossegue Com esse game magnífico Eu queria agradecer Todo mundo que acompanhou O vídeo até agora Não esqueça de deixar O like de vocês E um comentário favorito Porque sério O apoio de todos É muito importante Para o canal E também para essa série De Final Fantasy Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima